Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vizinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Nia! Tem um tempinho que eu não trago ela aqui no canal, nossa Niazinha, tá bom? Tem bastante tempo, na verdade. E esse vídeo não era nem pra sair, porém eu fiz uma live esses dias que eu peguei uma partida muito legal contra o Demogolf. Peguei várias partidas legais, na verdade, então vai sair uns vizinhos aí de live que as partidas estão realmente muito boas, eu não tiro nada de live que não seja realmente bom. Tá bom, eu enfrentei o Demogorgon, tá bom? Então nessa partida eu declarei que a próxima temporada do Stranger Things não vai sair porque depois dessa aí, meu amigo, vocês vão ver a destruição que foi isso. Foi muito boa a partida, mano. E eu vou com essa build, tá bom? Eu não vou explicar a build um por um, porém eu só vou mostrar pra vocês a build que eu vou. É a build aí meta de survival que eu geralmente uso e funcionou muito bem. Todos os quatro preaches na partida vocês vão ver, mano. Então, sem mais enrolações, bora pra partida. Qualquer build killer eu tô jogando, tá ligado? Então eu não tenho mais um main. Mas eu era main nurse, ó. Eu era main Billy e depois eu virei main nurse. Então eu posso dizer que o Billy é meu segundo main. Posso dizer isso, então. Primeira partida? Primeirinha, velho. Primeirinha de boberote, mano. Só bora. There we go. Millie Haro, esse mapa aqui é insano pra survival. Ele é muito forte mesmo. É só os caras não dão mole que a gente não perde, mano. Só bora. There we go. E maravilha. E maravilha. Ah, que cara babaca, irmão. Que cara babaca, irmão. Aqui tem... Gancho tem? Putz. Ralei. Ralei tremendo. Ralei. Pac. Ora, olha. Não vou gastar meu vault. Vou pular pra cá. Eu peguei o fast. Ele não esperava por isso. Vou correr aqui em volta. Ele me perdeu. Vou aproveitar e vou pegar a T-Wall de volta. Porque ali não tem nada, né? Aproveitar e pegar a T-Wall de volta, mano. Fica, vou pular aqui. Não vou pular. Ele deu a volta. Nice. Agora eu vou pegar pra cá. Fingei que ia pular. Deu bom. Ele tem bambuza? Não tem. Ok. Agora eu vou beitar o vault. Ok. Agora eu vou dar a Slow. Putz. Aí o cara deu um come back e nada a ver ali, velho. Triste, vida. Mas ok. Vou usar o Dead Hard agora. Ah, ele não ligou o dash. Que coisa estranha. Achei que ele ligaria o dash ali. Ele quer me pegar por aqui. O cara é uma lenda. Eita, travei, velho. Eu vou voltar lá pra Jungle Jim agora. Que já até rilaram a mina, velho. Será que eu busco? Eu vou ter que cortar por aqui por causa do dash dele. E agora eu vou pular. Eu imaginei que ele fosse dar a volta. Agora ele vazou de mim. Ok. Ai. Não, 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 não. Era brinque. Era brinque, Demogorgon. Eu tava lendo o chat. Peraí, irmão. Peraí, velho. Eu tava lendo o chat, mano. Calma aí. Eu não sei se pegaria ou não. Preferi garantir. Preferi garantir, né, mano. Calma aí, então. Ele vai dar a volta? Não. Ele vazou aqui. Agora eu vou voltar lá pro cantinho. Dependendo. Voltar pra lá. Será que ele ainda vai ficar em mim? Acho que agora ele vai vazar de mim. Não é possível, mano. Não é possível que o cara me odeia tanto assim, velho. Não é possível. Cara, o cara me odeia muito. O cara me odeia muito. Eu vou ter que pegar um looping melhor agora. Porque aqui eu tô numa zona bem merda, pra ser sincera. Tô numa zona bem merda. Bem merda, meu irmão. Liga o dash não, amiguinho. Liga o dash não. Min deixa. Min deixa. Ok. Foda que aqui é um corredor. Ah, ele deu a volta aqui. Que bom. Agora dá pra gente rodar mais uma vez. Aí ele vazou de mim. Ok. Eu vou subir lá, então. Acho que eu vou fazer o genio daqui de cima. Vou meter o pé, meu irmão. Mete o pé, meu irmão. Nossa, eu tô bem. Boa noite, Thali. Eu tô bem e você, mano. Tranquilinho? Suaveira? Será que ele subiu aqui, mano? Tem chance dele subir aqui, viu? Pode dar mole não, mano. Laura, me rila aí. Me rila aí, 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 me rila, me rila. Será que ele não suba aqui? Não tem nada, vocês escorrem, pelo amor de Deus. Putz, não é o que ele tem, meu irmão? Não, você não vai... Ah, véi! Ah, mano, é sério que ela fez isso, véi? Ela cagou pra ser o tom machucado, ela só pulou e... Ah, não acredito, véi. Ela não deixou eu pular, mano. Não creio, meu irmão, não creio. Ele tá aqui em cima procurando. Ela tá aqui em cima ainda, ele vai achar ela, já era. Ele vai me camperar, será? Porque a mina querendo subir, ó. Ainda bem que a Laura tá aqui em cima dela, não desceu, pelo menos isso. Mas ele vai ficar me camperando aqui. A preferência na cabeça do Renda é diferente, é, eu percebi. É, vai até um bem extremo me salvar, então eu vou sair por causa disso. Mas ele me camperou lindamente. É, tem que ver por onde ele vai vir agora. Me rila aí, enquanto isso. Quer me rila, não? Me rila aí, enquanto isso. Isso, obrigado. Ele vai subir aqui ainda. Ou não? Espero que não, eu quero ser rilado primeiro. Alright, vou fazer o gen aqui de cima, vai. Ela tá lá metendo em relaguezão, filho. What? Ah, tá, ele tá aqui embaixo. Que viagem é essa, mano? A mina explodiu o gen na hora que ele bateu nela. Achei que ele tava aqui, velho. Você ficou muito fofo com esse fone. Obrigado, Hugo. Muito obrigado, mano. Você ficou lindo demais, amor. Obrigado, meu. Eu... Obrigado. Ele vai subir aqui. Subiu já. Arrala. 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 Não, tô brincando contigo. Eu ia voltar. Vou voltar. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu vou ficar aqui igual a Laura ficou. Desculpa. Desculpa. Pemba. Pessoal, qual é desse 666? Mano, esse número está presente na minha vida. Esse número está presente na minha vida, velho. Pois é, velho. 666, velho. Tem tudo. Ontem eu fui dar gank em alguém. Ele deu sub. Fui dar gank no tio Chico ontem. Tinha mil e poucas pessoas aí. Mas o gank ficou 666 no gank. Aí os subs. 666. Aí hoje de novo 666. Caraca, ele tá com o perk do Demogorgon, né? Ele tá com o cara no colo, né? Calma aí. Agora eu vou ligar. Ah, ele não tem adrenalina. Droga. Eu ia ligar na hora, vou. Adrenalina. Mas ele usou DS ou foi lanterna? Deve ter sido lanterna. Essa cladestinha é lanterna. Nosso looping foi muito bom, porque a gente segurou 3 genes nele, velho. 3 genes foi o suficiente para ele perder. Faz assim essa partida. O cara foi para o cantinho do pensamento ali. O cara foi para o cantinho do pensamento, irmão. Ele deu o sub. Chama Berat. Camargo, valeu pelo seu prime, meu mano. Muito obrigado. Tamo junto demais. Valeu pelo seu apoio, meu mano. É nóis, pac... Arolho. Eu fiz ele dar a volta. Tô tentando ajudar ela aqui, mano. Mas ela não precisa de ajuda. Esse looping aqui é muito bom. Corre, crau, 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 crau. Ele vai nela, filho. É, ele vai muito nela. Foi mal, crau, crau. Foi mal, crau, crau. Foi mal, crau, crau. Fiz merda, admito. Meu Deus do céu, corre. Admito que eu fiz merda, crau, crau, crau. Me desculpa. Era para ter lá do bloco, sim. Eu vou ficar de um lado, a outra vai ficar do outro. Ele vai vir em mim. Eles vão acabar rilando a Claudete nessa brincadeira aí. Vão acabar... É, já curaram ela. As outras pessoas já saíram. Já deu o saber, não saíram do 666. Eu tô te falando pra você. Vou destruir esse totem aqui porque eu não tenho nada pra fazer. Agora eu tenho. Corre dele. Morre. Tô num lugar muito ruim pra se estar. Tô num lugar muito ruim pra se estar. Corre, crau, crau. Vai se curando aí, crau, crau. Preciso do meu dead hard de volta. Tem a cage de um lado e eu do outro. Qualquer lado que ele pegar... O cara é uma lenda, velho. O cara é uma lenda. O cara não tinha escolha ali, velho. Não tinha escolha nenhuma. Ou ele olhava pra um lado ou ele olhava pro outro, mano. Na real, ele poderia ter uma escolha, sim. Mas é porque ali era 50-50. A porta já tá aberta, já? Tá. Eu vou tacar um dead hard na cara dele. Eita, pêmba. Não vai dar certo. Não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo. Ele vai pegar a mina aqui, filho. Coitada do bichinho, mané. Porra, mané. Vamos cancelar a próxima temporada do Stranger Things. Depois dessa. Puta, meu irmão. Coitado do cara, mano. Esse passou mal. Esse aí foi complicado. Vamos cancelar a próxima temporada do Stranger Things, velho. GG, mano. Coitado do Nemojibas. It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm lost. I'm lost.